O projeto de lei do deputado federal Sérgio Vidigal do Espírito Santo obriga todas as farmácias que participam do farmácia popular a fixar em suas dependências a relação de medicamentos contemplados pelo programa. Eu considero o regramento inadequado. O assunto é de gestão administrativa, só cabendo ao executivo a iniciativa do regramento. O legislativo não tem que cuidar disso. Até a próxima.